Nós já recebemos do doutor juiz da 13ª Vara de Curitiba a chave de acesso aos documentos que compõem os diversos inquéritos que estão tramitando naquela vara. Nós já procedemos no dia de hoje um encontro para adaptarmos a linguagem eletrônica entre o Prodazen e a 13ª Vara para fazer o download de toda a documentação e a partir daí entregar aos membros das duas CPIs esse compartilhamento vale tanto para a comissão parlamentar mista quanto a própria do Senado. Vamos ultimar esse processo técnico para iniciar a distribuição desse material com os senhores senadores e deputados. Agora a CPI anda, tem vazamento para... Os documentos que estão relativos, que são relativos da operação Lava Jato estarão disponíveis a partir do momento de compatibilização do Prodazen com esses documentos. Mas a CPI vai andar? Agora ela tem embasamento para fazer questionamento? Ela está andando. Ela vai ter agora mais embasamento porque os documentos falam da operação Lava Jato. que aquilo que for relativo ao objeto de trabalho de investigação da CPI vai ser apurado com muito mais propriedade porque os documentos estão às mãos dos senhores deputados e senadores.